Carlão, o mestre JHSF divulgou a prévia também. Incorporação apresentou queda, mas os outros segmentos cresceu em todos. Shoppings, hotéis, astronomia, aeroporto. Na sua visão, o ativo está descontado. Eu não tenho olhado para o preço do ativo, Carlão. Eu dei uma olhada para ela recentemente. Se não me engano, o terceiro trimestre? Não. Segundo? Segundo trimestre eu analisei a empresa. A gente... A diversificação dela é bem positiva, justamente por esse tipo de coisa. Quando você tem ali vínculo com shopping, hotel, gastronomia, aeroporto e você está saindo de uma pandemia, aquilo ali, obviamente, vai acabar sendo afetado positivamente. Como a gente tem visto, hoje foi a BR Malls que apresentou a prévia. Também acima do pré-pandemia. Então, a gente viu Multiplan, Engi... Desculpa, Multiplan, Guatemi e BR Malls. Três operações de shopping apresentando a continuidade confirmando aquilo que a gente vem falando há bastante tempo aqui no canal. Você tem um retorno à normalidade daqui para frente, você começa a ver os resultados refletirem paulatinamente até chegar acima do pré-pandemia. E aí, obviamente, a operação diversificada em shopping, hotel e gastronomia acaba tendo essa parte claramente, eventualmente, beneficiada com retorno à normalidade. A parte de construção civil, eu não vi o resultado, mas eu lembro de ter visto que estava muito forte no período anterior, no segundo trimestre. Então, é possível que essa queda, não seja propriamente uma queda, seja um comparativo com uma base muito forte do primeiro trimestre de 2020 versus um período agora... desculpa, primeiro trimestre de 2021 versus o período agora do primeiro trimestre de 2022, que deve ter desacelerado, dado o tamanho menor que ela tem nessa parte de construção e incorporação, que é de momentos de maior crescimento, menor crescimento, imagino eu que seja muito mais vinculada à base forte de comparação do que propriamente um arrefecimento forte da operação dela. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que se ela não está trabalhando na parte de incorporação de forma muito agressiva, com grande quantidade de empreendimentos, acontece o que acontece com a Melnick. A gente tem que pensar últimos 12 meses e não trimestre a trimestre, porque vão ter trimestres muito positivos, porque lançou alguns imóveis e acabou vendendo bastante, e vão ter trimestres onde não tem lançamento, porque você construiu um prédio e não acontece da noite para o dia, que vão ser trimestres que vão passar a ideia de negativo, mas não é. Por isso, o ciclo que ela está fazendo de construção. E ela não tem tanto apartamento assim quanto, por exemplo, a Cirela, que todo trimestre está lançando uma cacetada de coisa, ela tem um fluxo menor, então ela acaba aparecendo muito positiva em alguns trimestres, mais ou menos no outro, negativo no outro, e não é propriamente isso, é só o ciclo da coisa como um todo que não anda naquele mesmo volume de construção e levantar prédio direto. Então, assim, se está descontada ou não a precificação, não dá para fazer assim de cabeça aqui. Teria que dar uma olhada. mas que o ativo é positivo é... Eu não tomaria decisão com base na prévia operacional, eu gosto de tomar decisão com base no resultado completo, porque, novamente, volto a reforçar, a prévia operacional fala da operação da empresa, mas não fala do reflexo daquilo no operacional financeiro. Então, assim, você pode ter uma empresa que vendeu horrores e que teve um aumento na venda muito grande, mas tudo na base de desconto, o que vai pressionar a margem violentamente, e você tem um resultado que operacionalmente é super positivo, o financeiro vai vir todo machucado. Então, eu sempre aguardo a resolução, a divulgação do resultado efetivo daquilo como um todo. Não acho que tem pressa para a gente sair comprando. Mas a operação... Olha, Carlão, eu daria uma olhada na análise do segundo trimestre e se ficar dúvida com base daquilo que você não consiga extrapolar com os números do primeiro trimestre agora, aí me questionaria em questões específicas. Vai levar um tempo para eu revisitar a operação, mas a operação como um todo eu acho sólida e aí, mesmo com o preço pagando o crescimento futuro, ainda assim, se for para ter o ativo no portfólio para um crescimento orgânico, eu não vejo como problemático. Outro ponto que eu não citei e que eu sempre cito é o quê? O fato de ela estar vinculada à alta renda é muito positivo, dado que a gente teve uma recuperação globalmente, em geral, muito próxima de 1K, a faixa de renda mais baixa teve aquele repique e aí continuou caindo, certo? Perda de salário, em funcionamento e por aí vai. E a faixa de renda mais alta consegue se proteger em mercado financeiro e por aí vai. Continuou, teve o repique completo. Aqui, o pessoal que você atende em Fasano, Cidade Jardim, São Paulo e por aí vai, é um pessoal de renda mais alta que não teve uma perda salarial tão forte. Você pode ter algum nível de competição com operações internacionais agora com reabertura para a viagem e o dólar um pouco mais fraco? Pode. Mas ainda assim, acho que a operação deve ser muito protegida por essa manutenção de massa salarial e de faixa de renda mais alta que é justamente onde ela atua. Então, espero ter ajudado. de acabar. Cabeu. Cabeu. Cabeu.